Vem que está chegando o Natal Estrelas no céu, assim de lá, flores do olá, vamos celebrar Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Natal é alegria, é Jesus no coração Por isso noite e dia vou cantando essa canção Vai começar um brilho no ar Que festa tão linda você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Meninos e meninas De todas as nações Como moram esse dia O Natal é muito bom Estrelas no céu, assim de lá, flores do olá, vamos celebrar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus O Salvador O Salvador Bate o sino pequenino, o sino de Belém Já nasceu pequenino, o sino de Belém Já nasceu Deus Já nasceu Deus Menino Para o nosso bem Paz na terra Pede o sino Alegre a cantar Abençoe Deus Menino Este nosso mar Hoje a noite é bela Juntos eu e ela Vamos a capela Felizes a rezar Ao soar o sino Ao soar o sino Sino pequenino Vai o Deus Menino Nos abençoar Bate o sino Pequenino, o sino de Belém Já nasceu Deus Menino Para o nosso bem Paz na terra Pede o sino Alegre a cantar Abençoe Deus Menino Este nosso lar Vamos lá, criançada Muita alegria neste Natal Oh, oh, oh Vamos, minha gente Vamos a Belém Vamos ver Maria E Jesus também Já deu meia-noite Já chegou Natal Já tocou o sino Lá na catedral Bate o sino Pequenino Sino de Belém Já nasceu Deus Menino Para o nosso bem Paz na terra Paz na terra Pede o sino Alegre a cantar Abençoe Deus Menino Este nosso lar Bate o sino Pequenino Sino de Belém Já nasceu Deus Menino Para o nosso bem Paz na terra Pede o sino Pego a cantar Pego a cantar Pego a cantar Da humanidade Pega o sino A offend Minhas que brilham, que lindo que está, olha o Pai Natal! Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle All Way Oh, I'm fine, I'm so happy, I'm so happy, I'm so happy Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle All Way Oh, I'm fine, I'm so happy, I'm so happy, I'm so happy La 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 la, la 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 Lá, 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 lá. Ei! Anche o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar, abençoe Deus menino esse nosso lar. Hoje a noite é bela, juntos eu e ela, vamos a capela, felizes a rezar. Ao soar o sino, sino pequenino, vai o Deus menino nos abençoar. De com pés, de com pés, de com o homem, ou a fala do ministro, mas não a nós ofrecer. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, a fala do ministro, mas não a nós ofrecer. Oh, a fala do ministro, mas não a nós ofrecer. Noite feliz, noite feliz, noite feliz. Oh, Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém. Eis na lábua, Jesus, nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. Noite feliz, noite feliz. Este mar, vem cantar, aos pastores, os anjos do céu. Anunciando a chegada de Deus, de Jesus salvador. De Jesus salvador. Noite feliz, noite feliz. Ó Jesus, Deus da luz. Quão afável é teu coração. Que quisesse nascer, nosso irmão. E a nós todos salvar. 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 E a dystria da mãe. E a nós. Ai, 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 ai. 重要 de salão. Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão Capelinha de melão, é de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não me ouve não Acorda e acorda e acorda, João Capelinha de melão, é de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão Sobe, 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 sobe A balão tá subindo, tá caindo a garoa O céu é tão lindo e a noite tão boa São João, São João Acenda a fogueira do meu coração São João, São João Acenda a fogueira do meu coração O balão tá subindo, tá caindo a garoa O céu é tão lindo e a noite tão boa São João, São João Acenda a fogueira do meu coração São João, São João Acenda a fogueira do meu coração 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Noite Feliz Noite Feliz Ó Senhor, Deus do Amor Pobrezinho nasceu em Belém Eis na Lapa, Jesus, nosso bem Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus, nosso bem A CIDADE NO BRASIL 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 NOITE DE LUZ NOITE DE LUZ CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Vêm em pastores e magos a durar, Jesus pequenino deitado ao luar. A estrela guia, ilumina Jesus, brilha no céu, só o reflete de luz. Hoje uma estrela que brisa em cessar, dá luz ao menino que o mundo vai salvar. Vêm em pastores e magos a durar, Jesus pequenino deitado ao luar. A estrela guia, ilumina Jesus, brilha no céu, só o reflete de luz. Já os espados caminham, nos filhos de estrela transformam. A estrela guia, ilumina Jesus, brilha no céu, só o reflete de luz. A estrela guia, ilumina Jesus, brilha no céu, só o reflete de luz. Já os espados caminham, nos filhos de estrela transformam. A estrela guia, ilumina Jesus, brilha no céu, só o reflete de luz. A estrela guia, ilumina Jesus, brilha no céu, só o reflete de luz. A estrela guia, ilumina Jesus, brilha no céu, só o reflete de luz. A estrela guia, ilumina Jesus, brilha no céu, só o reflete de luz. A estrela guia, ilumina Jesus, brilha no céu, só o reflete de luz. A estrela guia, ilumina Jesus, brilha no céu, só o reflete de luz. A estrela guia, ilumina Jesus, brilha no céu, só o reflete de luz. A estrela guia, ilumina Jesus, brilha no céu, só o reflete de luz. A estrela guia, ilumina Jesus, brilha no céu, só o reflete de luz. São os raios, são os raios, são os raios, vêm aí a beler para o visitar. A CIDADE NO BRASIL Pim-pom, pim-pim-pom, são os raios de cristão. Se o milenro chegarão, temos o chão de trás. Se me pisam, hai de vidas, que diz que a situação. Todas as ilhas mais de mil, sem possível salvação. O milenro já, o milenro já, como é essa tradição. O milenro já, o milenro já, que ela se decisa. Pim-pom, pim-pim-pom, são os raios de cristão. Se o milenro chegarão, temos o chão de trás. Pim-pom, pim-pim-pom, são os raios de cristão. Se o milenro chegarão, temos o chão de trás. Eu não sigo para julgar-me, acredito-nos tudo de nós. Mas se alguém experimentar, vou me ver em mãos sonhos. O milenro já, o milenro já, como é essa a tradição. O milenro já, o milenro já, que ela se decisa. Pim-pom, pim-pim-pom, são os raios de cristão. Se o milenro chegarão, temos o chão de trás. Pim-pom, pim-pim-pom, são os raios de cristão. Se o milenro chegarão, temos o chão de trás. Se o milenro chegarão, onde vou ficar então? Uma coisa que é frisar, eu não vou ficar no chão. O milenro já, o milenro já, como é essa a tradição. O milenro já, o milenro já, que ela se decisa. Pim-pom, pim-pim-pom, são os raios de cristão. Se o milenro chegarão, temos o chão de trás. Pim-pom, pim-pim-pom, são os raios de cristão. Se o milenro chegarão, temos o chão de trás. Temos o chão, temos o chão de trás. Tu és como um farol que me guia em todos os momentos. És o sol, o céu e o mar. És encanto em cada olhar. És o dom de uma canção. És o verde da seara. Sobre a tela vou pintar O menino e o seu olhar. Em luz de Natal Nasceu o amor Como uma flor que eu amo ao sol Para despertar Em luz de Natal Nasceu o seu amor Nasceu Jesus Para te dizer O que é amar Tu és como um farol Que me guia em todos os momentos És o sol, o céu e o mar És encanto em cada olhar És o tom de uma canção És o verde da seara Sobre a tela vou pintar O menino e o seu olhar Em luz de Natal Nasceu o amor Como uma flor que eu amo ao sol O que é o sol Para despertar Em luz de Natal Nasceu o seu amor Nasceu o seu amor Para te dizer O que é amar O que é amar O que é amar Tu pensas que a vida vai mudar No Natal, no Natal E julgas que nada será igual No Natal, no Natal Tens o presépio junto da chaminé Com Jesus, Maria e José Mas se o teu coração não tem amor O Natal não tem valor Os cinhos tocam e há estrelas de luz No Natal, no Natal Estes as propinas, seu Jesus No Natal, no Natal Tens os presentes prontos para oferecer Mas sabes o que vou dizer E a alegria só existe quando olhas em redor E num coração vazio O Natal não tem valor Se queres esta festa transformar O caminho é partilhar No Natal No Natal Tens os presentes prontos para oferecer Mas sabes o que vou dizer Se queres esta festa transformar O caminho é partilhar O caminho é partilhar 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 Que seja um bom netal para todos nós No Natal pela manhã Ouve-se o chino tocar E há uma grande alegria no ar É todos um bom netal É todos um bom netal Que seja um bom netal Para todos nós Nesta manhã de Natal Há em todos os países Muitos milhões de meninos Felizes É todos um bom netal É todos um bom netal Que seja um bom netal Para todos nós Que seja um bom netal Para todos nós Vão aos saltos pela casa E escassos ou em chinelas Procurar as suas brindas Tão belas É todos um bom netal É todos um bom netal Então, irmão É todos um bom netal É todos um bom netal Que seja um bom netal Para todos nós E seja um bom netal Para todos nós Para todos nós Se isto fosse verdade Para todos os meninos É era um bom netal Era bom ouvir os sinos Era bom ouvir os sinos Cantar É todos um bom netal É todos um bom netal É todos um bom netal Que seja um bom netal Para todos nós Que seja um bom netal Para todos nós A noite está a chegar Há estrelas no ar Tocam os sinos lá fora É hora de deitar A árvore está pronta Cheia de luz a brilhar Um sapatinho pendurado Vai Natal Pode entrar É Natal, é Natal Vamos todos brincar É Natal, é Natal Coelho salta sem parar É Natal, é Natal Vamos todos brincar É Natal, é Natal Coelho salta sem parar Tem Natal, vai Deixo a escada a correr Um saco cheio de prendas O pai Natal partiu Quase quer É Natal, é Natal, é Natal Se inscreva, nem realmente Com o pai Natal, é Natal Com o pai Natal, é Natal Veja a мер Oppure-a-nona E Natal, é Natal, é Natal E Natal, é Natal, é Natal Póis e Natal, é Natal, é Natal É Natal, é Natal, vamos todos brincar É Natal, é Natal, pula e salta sem parar É Natal, é Natal, vamos todos brincar É Natal, é Natal, pula e salta sem parar É Natal, é Natal, vamos todos brincar É Natal, é Natal, pula e salta sem parar É Natal, é Natal, vamos todos brincar É Natal, é Natal, pula e salta sem parar Há sempre esperança onde há uma criança E um raio de sol no jardim Há sempre amor onde existe uma flor Se a união às raízes não tiver fim Há sempre um som para partilhar Certezas e medos que queremos perder Há sempre um erro que queremos riscar E uma voz amiga que nos faz nascer Há sempre alguém como o pai ou a mamãe Que nos fazem sair da tristeza Há sempre a mão de um amigo ou irmão Que nos leva a sentir a certeza Que a luz da vida não pode brilhar A luz da chama de escudo e perdão Que a felicidade não consegue entrar Coberta por a sombra do passado em vão Hoje eu sei quem és És luz da noite escura da ilusão A força das malés Eu venço com a ternura à solidão Estir-me unido a ti É ver morrer o ódio e a religião É ver o que perdi O instante da família e da comunhão Há sempre alguém como o pai ou a mamãe Que nos fazem sair da tristeza Há sempre a mão de um amigo ou irmão Que nos leva a sentir a certeza Que a luz da vida não pode brilhar Longe da chama de escudo e perdão Que a felicidade não consegue entrar Coberta por a sombra de um passado em vão Hoje eu sei quem és És luz da noite escura da ilusão A força das malés Eu venço com a ternura à solidão Estir-me unido a ti É ver morrer o ódio e a religião É ver o que perdi O instante da família e da comunhão Hoje eu sei quem és És luz da noite escura da ilusão A força das malés Que venço com a ternura à solidão Estir-me unido a ti É ver morrer o ódio e a religião É ver o que perdi O instante da família e da comunhão Hoje eu sei quem és És luz da noite escura da ilusão A força das malés Eu venço com a ternura à solidão Estir-me unido a ti É ver morrer o ódio e a religião É ver o que perdi O instante da família e da comunhão Não se turbe o vosso coração Criei em Deus e também em mim Na casa de meu pai há muitas moradas Se não fosse assim Eu não teria dito Vou preparar-vos nunca Eu virei, vos levarei Pra mim mesmo Vos conheceis o caminho Para onde eu vou Eu sou o caminho A verdade é a vida Ninguém vem ao pai A não ser por mim Em verdade eu vos digo Porque eu vou para o pai Mas aquele que crer em mim Obras maiores fará Se me amares Verdadeiramente Verdadeiramente Guardarei os meus mandamentos Eu rugarei ao pai E ele vos dará O consolador O espírito da verdade Que o mundo não pode receber Mas ele habita em você Mas ele habita em vós E estará em vós Pra sempre Aquele que tem os meus mandamentos E os guarda Esse é o que me ama E se alguém me amar Será amado por meu pai Eu também o amarei E manifestarei a ele Eu me manifestarei Eu me manifestarei A ele Quero te amar mais Senhor Quero te amar mais Senhor Quero te amar mais E mais Eu me manifestarei Amém Mais uma vez perdi o sono E então me levantei E andando pela casa Coração queimava igual brasa Com vontade de chorar Minha alma angustiada Feito fera acuada Sem vontade de sorrir Uma voz eu ouvi E então entendi Que o Espírito Santo me dize assim Ore mais Consagre mais Vigie mais Perdoe mais Ame mais Pregue mais Ajoelhei e orei Naquele momento eu senti A presença de Deus me envolvendo E o céu inteiro gritando dentro de mim É tempo de buscar a Deus E dizer não há val É tempo de se humilhar E viver o sobrenatural É tempo de tocar o céu Meu irmão na oração É tempo de influenciar Esta nova geração Se hoje ouvires essa voz Meu irmão não há o que temer Deus tem pressa em te usar Deus está contando com você Uma voz eu ouvi E então entendi Que o Espírito Santo me dizia assim Ore mais Consagre mais Vigie mais Perdoe mais Ame mais Pregue mais Ajoelhei e orei Naquele momento eu senti A presença de Deus me envolvendo E o céu inteiro E o céu inteiro gritando dentro de mim É tempo de buscar a Deus E dizer não há val É tempo de se humilhar E viver o sobrenatural É tempo de tocar o céu Meu irmão na oração É tempo de influenciar Esta nova geração Se hoje ouvires essa voz Se hoje ouvires essa voz Meu irmão não há o que temer Deus tem pressa em te usar Deus está contando com você Deus vai te usar Te levantar Te levantar Meu irmão vou te falar É tempo de influenciar Deus vai te usar Te levantar Meu irmão vou te falar Deus tem pressa em te usar Deus tem pressa em te usar Deus vai te usar Te levantar Meu irmão vou te falar É tempo de influenciar Deus vai te usar Te levantar Meu irmão vou te falar Deus tem pressa em te usar Deus tem pressa em te usar Se inscreva. 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 Se inscreva.